Como você deve ter visto aqui no canal, Flavinho Chocolate, o 01 do papai Bolsonaro, escapou da justiça mais uma vez graças a um habeas corpus que a sua defesa conseguiu emplacar ontem. O caso dele foi direto para a segunda instância, onde mais cedo ou mais tarde ele vai pagar por seus crimes, vai encarar a justiça, mas com certeza ele ganhou muito tempo de vantagem no que poderia ter acontecido hoje. Nesse vídeo eu vou trazer para você a repercussão negativa disso no Supremo Tribunal Federal e também sobre a visão do juiz afastado, que também se chama Flávio, o Flávio Itabaiana. Pessoas que conversam com o juiz dizem que ele chegou a perguntar por que é que o Flávio Bolsonaro tem tanto medo dele assim. Eu também vou te mostrar que o juiz, que foi determinante para que Flávio Bolsonaro fosse vitorioso nesse habeas corpus, é um velho conhecido dos bolsonaristas, tem suspeita de envolvimento com corrupção e que isso lança grande suspeição sobre o seu voto. Até mesmo porque, segundo a própria Suprema Corte do Brasil, situações como essa de Flávio Chocolate tinham que ter permanecido na primeira instância. Eu vou trazer para você mais detalhes sobre esse vídeo, mas não se esqueça, clica aqui como você já está vendo no vídeo, no botão de inscrição se você está chegando no nosso canal agora e ativa o sininho que é muito importante para você saber sempre quando tiver vídeos novos. Este é o canal Rony Telles, aqui a gente está diariamente descomplicando assuntos da política para você, te informando, te entretendo sempre com irreverência e com muita responsabilidade. E se você quiser ajudar ainda mais esse canal, você pode comentar aí embaixo, diz para mim, teve marmelada nesse julgamento? Sim ou não? Também considere assinar o canal por valores a partir de R$3,00, porque assim você ajuda muito no desenvolvimento das nossas atividades pela democracia. Muito bem, meus amigos, como você deve ter acompanhado aqui ontem, o Flávio Bolsonaro, que deveria ser apresentado à justiça hoje oficialmente pela Procuradoria do Rio de Janeiro, conseguiu um habeas corpus na terceira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça, que tirou o caso das mãos do juiz de primeira instância, Flávio Itabaiana. O Flávio Itabaiana vinha passando por cima dos Bolsonaros como um rolo compressor, já tinha quebrado o sigilo bancário e fiscal do Flavinho Chocolate de mais de 100 pessoas envolvidas com ele e foi o juiz que autorizou a prisão de Queiroz e da sua esposa. Por dois votos a um, a terceira Câmara do Tribunal de Justiça resolveu, a exemplo do que vem sendo feito lá no Paraná, com os casos envolvendo a Lava Jato, desobedecer o que está determinado pelo Supremo Tribunal Federal e enviar esse caso do Flávio Bolsonaro para um foro especial. O argumento da defesa do Flavinho Chocolate foi o de que este processo se iniciou quando ele era deputado pelo Rio de Janeiro e, portanto, deve ser conduzido e julgado em foro especial. Acontece que esse não tem sido o entendimento do Supremo Tribunal Federal, não senhor. Inclusive, os ministros do STF não gostaram nem um pouco disso. A jornalista Mônica Bergamo lembra em sua coluna na Folha de São Paulo que o caso mais notório de que não é assim que se tem feito foi o do próprio Michel Temer, que respondia a quatro inquéritos no STF e todos foram enviados para a primeira instância depois que ele deixou o cargo. Os próprios famigerados julgamentos conduzidos pelo juiz Sérgio Moro onde o ex-presidente Lula era o réu aconteceram em primeira instância porque o presidente, obviamente, não estava mais no cargo relacionados aos crimes que supostamente teriam sido cometidos. Outro exemplo é o do José Serra, que é investigado por fraudes na construção do Rodanel quando era governador de São Paulo entre 2007 e 2010 e o inquérito sobre ele que estava no STF em 2018 foi enviado à primeira instância. E não, existem algumas pessoas que equivocadamente estão achando que porque o Flávio Bolsonaro é senador agora ele continua merecendo foro especial para esses crimes. Uma coisa não tem absolutamente nada que ver com a outra. O Supremo Tribunal Federal, que é o único, legítimo, interpretador da Constituição Federal já avaliou a situação e firmou o entendimento que o foro privilegiado previsto na Constituição só se aplica para proteger o mandato que o eleito adquiriu de supostos crimes que ele venha a cometer exercendo esse mandato. E, portanto, os crimes cometidos por Flávio durante esse período não podem mais prejudicar este mandato que já acabou. E não sou eu quem está dizendo, é a Suprema Corte Brasileira que não está só dizendo, está executando isso em outros casos. Existe ainda a esperança de que o STF, caso venha a ser provocado, tome alguma providência sobre essa decisão tomada na Terceira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. E nós vamos, é claro, ficar de olho para trazer para você novidades sobre isso assim que elas aparecerem. Mas veja, meus amigos, por que é que o brasileiro não confia mais na justiça. Este desembargador que desempatou o caso e salvou o Flávio Bolsonaro por hora se chama Paulo Rangel. Ele é muito conhecido e querido nos meios bolsonaristas. Olha só, um juiz com lados, mais uma vez, ele é o típico bolsonarista. Escuta só, ele chegou a chamar os governadores de loucos no contexto do combate à pandemia, ficando naturalmente do lado do papai Bolsonaro. Curiosamente, ele também é sócio de um dos donos de uma empresa envolvida em um suposto esquema de corrupção na saúde pública do Rio de Janeiro. Mas não apenas. Ele também gosta de estandes de tiro e já até tirou foto para colocar nas redes sociais com o juiz Marcelo Bretas em 2017, em um desses estandes de tiros. A deputada Bia Kicis chegou a postar nas suas redes sociais trecho de uma live onde esse Rangel criticava os governadores por ter prendido quem violasse a quarentena. E como eu já antecipei, ele está na mira do Conselho Nacional de Justiça por ser sócio de um empresário, Leandro Braga de Souza, que é réu em um escândalo envolvendo corrupção na saúde do Rio de Janeiro. Desde o mês passado, o Corregidor Nacional de Justiça, Humberto Martins, já determinou que esse fato seja apurado. Esse empresário, sócio do juiz que ajudou o Flávio Bolsonaro, foi preso no mês passado pela Polícia Federal, acusado de pagamentos superpaturados na área da saúde do Rio de Janeiro. E você já vê aí na sua tela a foto do juiz envolvido no caso, que também aparentemente é metido a fazer exercícios, gosta de armas e está na trupe do Bretas. O que esperar de um juiz que tem um lado e nitidamente se afina com a ideia bolsonarista? Como impedir aos brasileiros que confiem numa justiça que tem juízes como este senhor que nitidamente tem um viés fortemente bolsonarista? A coisa que tem cheirinho de pizza fica com mais cara de pizza ainda. Pra fechar esse vídeo, eu quero trazer pra vocês um comentário do juiz Flávio Itabaiana, afastado do caso do Flavinho Chocolate, que disse algo bastante curioso. Por que será que Flávio Bolsonaro tem tanto medo assim de mim? Ele tem evitado comentar o caso, é claro, afinal de contas, é um comportamento que se espera de um juiz imparcial. Mas, de acordo com o jornal O Globo, amigos dele disseram que ele levantou esse ponto que é bastante pertinente. Eu complementaria ainda com algo que eu vou insistir aqui até cair meus dentes. Não se esqueça que Flávio Bolsonaro é do grupo que faz lobby no Congresso Nacional e nas redes sociais pedindo o fim do Foro Especial, dizendo que quem recorre a este recurso é bandido. Flávio Bolsonaro enche a boca pra falar de recurso especial, mas já tentava desesperadamente jogar esse caso no Foro Especial há muito tempo. E se não fosse por isso, ele teria sido denunciado hoje, sexta-feira. Você não é o machão, Flávio Bolsonaro? Segundo vocês, não existem juízes imparciais? O Moro não foi imparcial? O Moro não teve lado? Volta pra mão do Itabaiana. Ele tá decidido a levar o seu caso até o final. Por que você correu? Que covardia é essa? Tá que nem o Weintraub. Fala que é patriota, que um filho teu não foge à luta, mas correu pros Estados Unidos. Fala que quer prisão em segunda instância, fim da amorosidade, fim do privilégio, mas correu pro abraço da segunda instância. Eles criaram o dizer idiota, comunista de iPhone, meus amigos, pois vamos chamá-los de conservadores de segunda instância. Não é, Flávio Bolsonaro? Conservador de segunda instância. Mas eu quero saber a sua opinião, meus amigos. Comenta aí embaixo o que você acha dessa história toda. Você acha que o Flávio Bolsonaro foi covarde por fugir das mãos do Flávio Itabaiana? Clica no like. E se você quiser assistir outros vídeos do canal, eu vou deixar aqui. A gente se vê mais tarde ou amanhã. Muito obrigado pela sua audiência. Um abraço e até mais. Fui.